Algumas pessoas me perguntando o que é que eu achei da posição do ex-prefeito Carlos Eduardo em relação ao governo do estado, que ele ora quer ser senador de Fátima, ora quer ser candidato da oposição. Eu acho que ele caiu feito um pato na armadilha que Fátima fez para ele. Fátima estava levando cacete durante a CPI pelos desvios de recursos que membros do PT fizeram, do consórcio nordeste de respiradores. E aí seduziu o Carlos Eduardo para tirar uma foto com a figura de terceiro escalão da esquerda do estado, que é Antenor Roberto do PCdoB. Carlos Eduardo foi lá, tirou a foto, perdeu a credibilidade com a oposição, com a gente que quer mudar o estado do Rio Grande do Norte e tirar a Fátima e o PT do poder. E agora está boiando, porque logo em seguida todo o PT defendeu o Jean Paul Prats. Até Garibaldi foi jantar e tirar foto com o Jean Paul Prats. E aí Carlos Eduardo ficou no meio do caminho com as calças na mão. Nós de oposição continuamos no mesmo canto. A gente quer alterar a gestão do Rio Grande do Norte, tirar o PT do poder e fazer um mandato novo. Espero que Carlos Eduardo, que é uma figura importante, entenda a armadilha que ele caiu e venha para cá, mas não vem mais do mesmo tamanho. Porque de fato a gente quer quem queira fazer a oposição do Rio Grande do Norte. E não quem esteja buscando uma hora que é ser governador, uma hora que é ser senador.